As características dos nascidos em 23 de fevereiro. Os nascidos em 23 de fevereiro são especialistas em oferecer não apenas suas ideias, mas também a si mesmos como alternativa viável em circunstâncias problemáticas. São, muitas vezes, indivíduos práticos, comprometidos em conduzir os acontecimentos para uma direção positiva. Uma vez que os nascidos neste dia estejam convencidos de que são os melhores candidatos a um emprego, posição de liderança na família ou responsabilidade social, farão de tudo para alcançar tal posição ou, pelo menos, receber uma avaliação justa. Seus argumentos são, em geral, tão lógicos e lúcidos quanto seus conselhos, pois raramente tentam convencer alguém de seu ponto de vista até que tenham refletido cuidadosamente. Os nascidos em 23 de fevereiro são indivíduos práticos e realistas, que avaliam uma situação e apontam precisamente o que pode ser melhorado. Infelizmente, seu realismo pode, na verdade, representar pessimismo e, em especial com o passar do tempo, os nascidos neste dia devem tomar cuidado para não se tornarem críticos demais, até mesmo amargos. Existe um lado inegavelmente sombrio nos nascidos em 23 de fevereiro, que necessita De um cuidadoso equilíbrio para evitar a depressão. Devem tomar cuidado especialmente para não se deixarem dominar por padrões autodestrutivos. Os nascidos em 23 de fevereiro estão ligados ao mundo material, mas não se apegam em demasia aos luxos da vida. Para eles, a emoção de lidar com o lado prático e difícil da vida cotidiana tem a ver com construir sobre o passado e preparar-se para as complexidades. Do amanhã, são como um motor que, uma vez ligado, continua a funcionar. Os nascidos neste dia gostariam de expandir suas operações mas, em geral, o fazem com cuidado. Uma razão para seu sucesso, além de seu pragmatismo, é saber quando agir e... Quando calar, em geral, lidam bem com os dilemas existenciais, assumindo responsabilidade por sua vida e aceitando as leis da inevitabilidade. Quando os nascidos em 23 de fevereiro se frustram em uma determinada direção, raramente recuam, simplesmente escolhem outro caminho. A maior parte das vezes, antes de embarcarem em um plano A, já avaliaram os méritos do plano 13, mantendo-se como reserva. Logo, os nascidos neste dia são exímios em oferecer conselhos para aqueles que chegaram a um beco sem saída e não conseguem avançar. Com frequência, eles mesmos, ou seu trabalho, são a alternativa viável para esse impasse. Na vida particular, os nascidos em 23 de fevereiro devem tomar cuidado para não adotar uma atitude de onisciência ou infalibilidade e se tornarem complacentes ou insensíveis às necessidades emocionais dos outros. Devem esforçar-se para manter a mente aberta, sintonizada com o desejo dos outros. Ao valorizarem realmente as opiniões dos outros, ouvirem com cuidado e sem preconceito suas preocupações, ganham amigos e apoio para seus esforços. Os nascidos no dia 23 são regidos pelo número 5 e pelo Planeta Mercúrio Uma vez que Mercúrio representa rapidez de pensamento e mudança, os nascidos em 23 de fevereiro podem ser propensos a reações mentais extremas e a mudar em seu ambiente físico com grande frequência. A combinação Mercúrio-Netuno, Netuno rege peixes, indica forte sensibilidade aos fenômenos externos e capacidade lógica para pensar em termos universais. Sejam quais forem os golpes que os regidos pelo número 5 sofram na vida, tipicamente tem pouco efeito duradouro sobre eles, porque se recuperam com grande rapidez. O número 23 está associado à felicidade, o que é especialmente verdadeiro para os nascidos em 23 de fevereiro, que desejam estar no centro dos acontecimentos. A quinta carta dos arcanos maiores é o Hierofante, um intérprete dos mistérios sagrados, símbolo da fé e da compreensão humanas. Seu conhecimento é esotérico e ele detém autoridades sobre as coisas invisíveis. Traços favoráveis conferidos por esta carta são a autoconfiança, a ausência de dúvida e a interpretação correta. Desfavoráveis são o moralismo, a grande eloquência e o dogmatismo. Os nascidos em 23 de fevereiro são propensos a exigirem demais de si. Devem aprender a descansar e relaxar. Noites inteiras de sono ininterrupto são fundamentais para sua saúde. Portanto, devem dar prioridade máxima para fazer de seu dormitório um lugar confortável e aprazível. Por serem voltados para a sensualidade, os nascidos neste dia são especialmente receptivos a massagens e a todas as formas de estimulação física prazerosa. Essa sensualidade pode ser vista na sua atitude para com a alimentação também. Podem ser excelentes cozinheiros, capazes de inventar novos pratos e repensar receitas tradicionais. No entanto, precisam tomar cuidado para não perderem o controle sobre o apetite e devem limitar a gordura em sua alimentação. Exercícios diários moderados são também recomendados. Ouça os outros e permaneça aberto a sugestões. Nem sempre você é a melhor solução para o problema. Aprenda a recuar quando necessário. Seja mais cuidadoso e atencioso em sua vida pessoal. Lembre-se de descontrair e divertir-se também. Aprenda a recuar quando necessário.